É mais uma do DJ aí, vem papai, tem que aturar É meu jeito, maloqueiro, enjoado, fulano fica bravo, as book rosa tá plugando no meu chat Mas não é com miquete, sai vazado, não gosto de deixar rastro em qualquer fita, não é se trombe em algum baile Tô mais um neguinho, favelado, jeito diferenciado, sustentando minha conduta Poucas delas me deixam interessado, orgulhoso pra caralho, e não tô deixando o pé pra vagabunda Interesse ela cola do lado, joga charme no meu papo só pra ver o que eu quero Mas sou vagabundo bem treinado, malandro desenrolado, é a sanguessuca que nós deixa no chinelo É a sanguessuca que nós deixa no chinelo, é a sanguessuca Humildade com quem mantém humildade, respeito e igualdade pros que estão na correria Dealdade pra ter festa de verdade, os que não são de verdade, nós não forçam a simpatia Eu vou em busca do meu progresso e o bico que é nosso regresso, eu vou atrás porque do céu só cai a chuva Quero que se foda os falador e pra quem desacreditou, viu, nós subindo igual foguete no palo Tente o roubo dessa navira que assustou a bandoleira que parou quando me viu Sai cortando todas as favelas, a madruga me chamou e na neblina nós sumiu Hoje o destino é um bailão, hoje os menor tá pra curtição Chama todas elas pra curtir que nós vai se divertir, eu quero ver ela jogando rabitão Hoje o destino é um bailão, hoje os menor tá pra curtição Chama todas elas pra curtir que nós vai se divertir, eu quero ver ela jogando popozão Eu quero ver ela jogando rabitão Vai maldita então, joga esse popozão Vai maldita então, joga esse rabitão É mais uma do DJ, vem papai Tem que aturar É meu jeito, maloqueiro, enjoado Fulano fica bravo, as porque Rosa tá plugando no meu chat Mas não é como que é de sai vazado Não gosto de deixar rastro em qualquer fita, nós se trombe em algum baile Tô mais um neguinho, um favelado De jeito diferenciado, sustentando minha conduta Poucas delas me deixa interessado Orgulhoso pra caralho E não tô deixando o pé pra vagabunda Interesse ela cola do lado Joga charme no meu papo só pra ver o que eu quero Mas sou vagabundo bem treinado Malandro desenrolado É sanguessuca que nós deixa no chinelo É sanguessuca que nós deixa no chinelo É sanguessuca Humildade com quem mantém humildade Respeito e igualdade pros que estão na correria Lealdade pra quem fecha de verdade E os que não são de verdade Nós não forçam a simpatia Eu vou em busca do meu progresso E o bico que é nosso requerce Eu vou atrás porque do céu só cai a chuva Claro que se foda os falador E pra quem desacredita ouviu Nós subindo igual foguete no paloa Tente o rompo dessa navira Que assustou a bandoleira Que parou quando me viu Sai cortando todas as favelas A madruga me chamou e na neblina Nós sumiu Hoje o destino é o bailão Hoje os menor tá pra curtição Chama todas elas pra curtir Que nós vai se divertir Eu quero ver ela jogando rabitão Hoje o destino é o bailão Hoje os menor tá pra curtição Chama todas elas pra curtir Que nós vai se divertir Eu quero ver ela jogando popozão Eu quero ver ela jogando rabitão Vai maldita então Joga esse popozão Vai maldita então Joga esse rabitão Joga esse rabitão Eu quero ver ela jogando rabitão Eu quero ver ela jogando rabitão Transcrição e Legendas Pedro Negri